Chico Moedas. Ele sofre ameaças, dizem amigos, que não aprovam o namoro com a Luísa Sonza. O Chico Moedas não se pronunciou e não pretende falar sobre a traição e o fim do namoro com Luísa Sonza. Segundo amigos do influenciador, que procuraram a coluna, ele sabia que a cantora pretendia expor tudo, mas não sabia de qual maneira e vem sofrendo diversas ameaças desde o término que se tornou público. Abre aspas, nenhum dos amigos passou pano para ele. Todos nós falamos que derrou, mas ninguém concorda com a forma como tudo foi exposto. Diz um amigo que afirma que o namoro com o Sonza não era aprovado por eles, já que eles eram mais próximos do Chico. Segundo pessoas próximas, o influenciador sempre foi avisado que um relacionamento tão midiático poderia ser algo perigoso. Quando souberam sobre a música, o alerta foi ainda maior. Acompanhamos de perto esse caos do relacionamento. O que a gente conheceu foi um lado dela com o Chico, que não era bacana, com certas grosserias. Nem todos tinham paciência para ela. Agora, ele não pode nem sair de casa, recebe ameaças por mensagens e tudo isso por um namoro curto. Completa outra amiga do influenciador. Eu acho que o namoro curto se aplica bem, né? Ainda segundo amigos de Chico, a ex-namorada do influenciador sabia da traição desde o dia 11 de setembro. Os dois tiveram uma briga nesse dia, mas Sonza estava disposta a seguir o namoro. No entanto, quando o vídeo do Chico brindando com uma ex-namorada ou uma ex-aferra e amigos caiu nas redes sociais, os fãs começaram a avisá-la sobre a traição e ela teria virado outra pessoa. E decidiu expor tudo. Os dois chegaram a conversar, mas a cantora já havia avisado que não deixaria os motivos do término em segredo. Procurada por Lucas Pazinha, a assessoria de Luísa disse não ter informações sobre a relação com Chico e que não sabia sobre o término. Dias antes, a assessoria negou que eles estivessem em crise. A assessoria tá aí pra negar, né? Eles são pagos pra negar. Um perfil de fãs de Sonza informou nas redes sociais que Luísa Sonza, após o término, desinstalou as redes sociais do seu telefone por um tempo indeterminado. É, vai pra um programa de TV de repercussão, como é o caso do programa da Ana Maria. E aí, me desculpa falar, me desculpa falar, ô Leão, mas se você ver toda a lista dos nomes da música desse álbum, o último chama-se, uma das últimas ali na sequência é a Ana Maria, né? Então, eu acho que na hora do término, ela chegou pra equipe e falou assim, como é que eu vou anunciar esse término? É um palpite, tá? É só uma sugestão. E aí a equipe falou, ah, vai lá no programa da Ana Maria, anuncia lá, você tem uma música chamada Ana Maria, vai fazer todo sentido. E aí, ela leva a Duda Beast pro programa e anuncia no final da participação dela o fim do relacionamento aos choros. Isso causa ainda um impacto maior no término todo, né? E isso, pra gente, né, Leão, comprova mais uma vez que pelo menos o fim teve uma estratégia, né? Pois é, essa coisa com o Pazim, a gente falou aqui, eu achei um absurdo, né? Porque, quer dizer, aí você falou a assessoria paga pra desmentir, pra falar não, né? Eu não sei, entendeu? Porque eu acho que a assessoria, chamam assim, assessoria de imprensa, né? Então, agora estamos chamando de ASCOM, né? ASCOM, assessoria de comunicação, né? ASCOM, né? Que eu acho meio esquisito, mas no meu tempo era assessoria de imprensa mesmo. Mas eu acho que a assessoria de imprensa devia servir à verdade, porque, afinal de contas, são jornalistas, né? Os assessores de imprensa são jornalistas. Então, eu acho que eles deveriam servir à verdade. Uma vez, quando teve aquela história do aborto da Daniela Sicarelli, eu lembro que eu liguei pra uma assessoria, pra assessoria dela, pra saber se ela tinha abortado ou não, né? E a assessoria respondeu assim, nós vamos responder nem sim, nem não. E como é que nem sim, nem não? Abortou ou não abortou? Quer dizer, sinceramente, às vezes eu não entendo pra que serve uma assessoria de imprensa. Se é só pra atrapalhar a imprensa, ou se é pra... Porque aí ela vai pro programa da Ana Maria Braga, que você vê, parece que é uma coisa toda combinada, toda armada, faz aquele circo. E pra quem vive reclamando de que está sempre sendo chacota, está sendo, enfim, empilhada ali nas redes sociais, eu acho que ela devia se expor menos, né? Essa coisa de acabar um romance no ar, um romance que durou três meses. Não sei, o texto dela era lindo, não sei nem se foi ela que escreveu, né? O texto era bacana, que ela leu lá. Mas, de qualquer forma, hoje você vem com um certo distanciamento, depois de um tempinho, você fala assim, pô, pra que ele vai lá na televisão fazer esses cantos? Já acabou mesmo? Acabou, fica na sua. Né? Se quer... Então, eu acho que fica parecendo que está querendo biscoito mesmo. Com todo o respeito, com todo o respeito ao talento que ela tem, a Luísa Sonza. Aliás, eu acho que ela não precisa disso, né? Pelo talento... Porque aí fica realmente aquilo que a gente falou. A vida pessoal, nós falamos isso no outro caso lá, mas a vida pessoal fica muito mais importante do que a carreira, né? E aí fica meio que atrelada. Quer dizer, a música, Chico, aí o namorado Chico, que ele terminou, e aí a música está tocando muito. Enfim, é tudo muito esquisito. Eu acho.